para você participar. Como hoje nós estamos nesse esquema noticiário, vamos já chamar aqui o nosso advogado aqui que está participando hoje com a gente, o doutor Demetrios Covelles, advogado criminalista. Boa noite, doutor. Boa noite, Guerrini, que também está aqui com a gente. E aí, doutor? Esse caso do Gustavo Lima parou agora o Brasil, todo mundo falando a respeito disso. Só para a gente dar o contexto aqui, o Gustavo Lima falou pela primeira vez após ter a prisão dele decretada pela justiça. Ele afirmou para o jornalista Léo Dias que viajou para Miami, nos Estados Unidos, antes da justiça de Pernambuco expedir o seu mandado de prisão em virtude da investigação da Operação Integration. Léo Dias detalhou que recebeu uma ligação do Gustavo Lima após a notícia se tornar pública da prisão explodir nacionalmente e o Gustavo Lima disse que está abalado. Só que segundo o próprio Léo Dias, nessa conversa que teve com ele por telefone, ele está calmo e ele também está confiante de que vai provar a sua inocência. E aí ele fala assim, Léo, fique calmo, eu não fiz nada de errado e nem tem nada contra mim. Essa prisão vai ser revogada. Eu tenho fé em Deus. Ele viajou, portanto, na madrugada de hoje, vejam só, para Miami, para a mansão dele que foi avaliada em 60 milhões de reais. A casa tem seis suítes, uma piscina de borda infinita em frente ao mar, salas de jantar, jogos, bar aquático, banheiro de hidromassagem, barcos de jet ski na porta, enfim, uma infinidade de detalhes que a gente vai aprofundar daqui a pouco aqui também. Para quem não está sabendo de nada, a Justiça de Pernambuco pediu a prisão do Gustavo Lima e a ordem partiu da juíza Andréia Calado da Cruz. A informação foi dada em primeira mão pela Folha e confirmada por Splash Wall. A decisão ocorre em meio à operação Integration, que também já prendeu Deolane, no início do mês. A ação investiga uma suposta organização criminosa que tem como frente de atuação jogos ilegais e lavagem de dinheiro. O processo está tramitando em sigilo, mas a Folha conseguiu trechos da decisão da juíza e ela acatou o pedido da Polícia Civil de Pernambuco e rejeitou os argumentos do Ministério Público prontamente falando. Vamos então aqui ouvir o nosso doutor Demetrios e na sequência também a Kerline, que vai estar aqui com a gente nessa cobertura especial. Doutor, e aí, quais são os próximos passos? Já que ele não está no Brasil, tem alguma forma de prendê-lo, ele estando fora do país? Boa noite. Boa noite a todos. Sempre um prazer estar com vocês aqui e mais uma vez comentando sobre essa operação Integration, a mesma operação que teve alvo a influenciadoria advogada Deolane, agora a juíza decreta a prisão do cantor Gustavo Lima. Eu tive acesso também à decisão, à decretação da prisão. A juíza traz ali alguns elementos que ela entende que o Gustavo Lima esteja envolvido com essas casas de apostas, nesse esquema de lavagem de dinheiro dos jogos ilegais, e que por isso ela estaria mandando prender o Gustavo Lima para assegurar a ordem pública. Falando sobre a sua pergunta, o Gustavo Lima, a partir do momento que tem um mandado de prisão, e ele não é preso, ele é considerado uma pessoa foragida. Mas, enfim, como tem a informação de que ele está fora do Brasil, isso, obviamente, vai ser comunicado pelos advogados, a juíza, falando que ele está em viagem, mas que ele se compromete a retornar, se é impossível. Eu acredito que seja, nesses termos, uma petição da defesa, dos advogados de defesa do Gustavo Lima. É possível uma prisão, mas é bem difícil. Quando a pessoa está fora do país, a polícia fazer qualquer tipo de diligência para prendê-lo. O mais comum é que haja uma comunicação entre os países, mas não é nada fácil que isso seja feito. Então, provavelmente, a defesa vai peticionar nos autos, informando a juíza esse relato aí de que ele está fora do país.